Neste domingo, o Ribeirão Preto recebe o Encontro Nacional de Folia de Reis. O evento será realizado na Praça José Rossi, na Vila Virgínia, das 8 da manhã às 9 e meia da noite. A celebração vai reunir 40 companhias com cânticos de louvor às figuras dos três reis magos e o menino Jesus. Legenda por Sônia Ruberti